Música Baby Dê-me o seu dinheiro que eu quero viver Dê-me o seu relógio que eu quero saber Quando o tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Eu quero pagamento para me deitar E junto com você estrangula meu riso Dê-me o seu amor que dele eu não preciso Música 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 Obrigado.